Plim! Olá, galera do meu canal Autoclidado, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu queria conversar com vocês sobre a situação no canal e se eu consegui resolver algumas coisas que estavam acontecendo, né? Recentemente eu postei um vídeo sobre a desmonetização e tudo mais que estava acontecendo comigo e eu queria trazer uma atualização pra vocês sobre, e aí, resolvi, não resolvi, como é que anda a situação do canal, como é que tá a minha saúde e tal, etc, etc. Lembrando que o canal segue desmonetizado, então se você quiser ajudar o canal a se manter de pé, o Pixa na Tela, qualquer valor ajuda de verdade, tá, galera? Dá essa força pro canal pra gente continuar o nosso trabalho aqui, beleza? E, bom, não, o canal segue desmonetizado até dezembro, não tive nenhum tipo de ajuda de ninguém, a não ser os inscritos, né, com relação aos donates e tudo mais, né, esse apoio que vocês estão me dando, mas o YouTube recusou a minha contestação, já tentei me comunicar com alguns YouTubers aí pra poder me ajudar, mas nenhum me respondeu, nem o Corey, nem o Tio Gordo, nem o BRKS Edu, tentei de várias formas entregar contato com eles pra tentar me ajudar com relação a isso, não consegui contato, então, é isso aí, o canal continua desmonetizado até dezembro, e aí como é que vai funcionar, né, até dezembro, até dia 3 de dezembro vai ficar desmonetizado, depois eles vão poder reavaliar o canal, né, e se o canal não tiver com nenhum vídeo ou live ou shorts com direitos autorais, o canal vai voltar ao normal, vai voltar a monetizar, né, então eles demoram ali em torno de um mês pra avaliar isso tudo, ou seja, quando voltar a monetizar, provavelmente já vai ser ali começo de janeiro, e aí todos os vídeos ali vão voltar a ser monetizados, e aí a partir daquele momento a monetização vai voltando ao normal, entre muitas aspas, né, porque meio que vai começar do zero, então, é aquela coisa, meio que o canal vai só normalizar assim, do jeito que tava atualmente assim, lá pra fevereiro com sorte, né, então, vão ser aí bons meses de bastante trabalho sem remuneração, então, é realmente uma parada bem complicada, mas eu agradeço todo mundo que tá dando esse apoio nas lives, tá, muita gente também me perguntou se eu vou continuar fazendo as dublagens do Dead Cells, e sim, eu vou continuar, mas tá demorando mais pra fazer porque acabou a grana, a galera que tava financiando, a galera não mandou mais nada, e aí eu já paguei todo mundo que tinha que pagar, e aí eu tô vendo se eu consigo, sei lá, se a galera quer fazer totalmente de graça por agora, e aí quando o canal voltar ao normal eu pagar todo mundo que for fazer as dublagens, enfim, mas as dublagens, a última dublagem que eu postei do episódio 5, e as outras que eu vou postar, vai ser no canal secundário, o link tá no comentário fixado aí embaixo, e tá sendo bem difícil essa situação, né galera, porque por mais que a galera tá me ajudando aí na parte financeira, né, é complicado porque quando você é desmonetizado, o YouTube ele começa a punir o seu canal de outras formas, né, ele não entrega os vídeos pra todo mundo, enfim, é uma parada bem complicada, mas eu tô tentando relevar isso, com relação à minha saúde mental, assim, eu tô ainda bem abalado, foram dias bem difíceis, assim, pra mim, mas eu tô tentando me reerguer, e tentar cuidar disso, muita gente falou, pô Paulo, procura ajuda médica, procura ajuda médica, mas é aquela coisa, né galera, quando você procura o público, demora meses pra você ser atendido, e se você for procurar no particular, tem que pagar uma grana, e eu tô com dinheiro contado, né, até, sabe-se lá quando que eu vou voltar a receber do YouTube, entendeu, até esses donates que a galera tá mandando, a meta lá que eu coloquei nas lives, isso tudo tá, é dinheiro contado, sabe, eu não posso me dar o luxo de gastar quase nada desse dinheiro, porque vai saber o que pode acontecer aí nos próximos meses, e o meu foco tá sendo continuar com as atividades do canal, embora esteja com menos frequência do que o comum, né, porque eu tô precisando também dar uma descansada um pouco, eu ia tirar uns dias pra relaxar e tal, e aí aconteceu tudo isso, enfim, mas eu já tô um pouco melhor do que eu tava antes, já não tá tão, aquele sentimento tão horrível na minha cabeça, e... com relação aos conteúdos, eu ainda tô fazendo alguns vídeos de Dead Cells, né, tô tentando ver o que dá pra fazer ali de conteúdo, porque meio que o Dead Cells é como se fosse uma vaca, e eu já tirei tanto leite dessa vaca que, coitada da vaca, a vaca tá pedindo até pra... pedindo socorro, né, não, pelo amor de Deus, não aguento mais, né, então eu não sei o que eu vou fazer, tô tentando puxar alguns outros roguelikes que a galera gosta, então Risk of Rain e tal, mas muita gente não liga pros vídeos de Risk of Rain, e também o... o Scuder Hero Slayer, né, mas também já tá pegando bem pouca visualização, então eu não sei bem o que eu vou fazer, mas é isso, vou continuar fazendo as lives, né, e aí eu vou avisando pra vocês, dia 23 agora vai ter minha live de aniversário, vamos ver o que dá pra gente fazer, a gente tá fazendo uma live bem legal aí, na segunda-feira, né, e no mais, é isso, vou continuar fazendo as dublagens na medida que for possível, né, então se você quer que a dublagem continue, continue ajudando financeiramente o canal, tá bom, como eu falei também, o Pix tá na tela, tá no comentário fixado, e o canal secundário também tá no comentário fixado, beleza? Ah, e outra coisa, faltou também falar, é... muita gente falou, pô Paulo, cria um seu canal secundário, pra já ir monetizando ele, e tudo mais, galera, não é fácil assim, se eu fosse criar um canal secundário, eu ia ter que medir esforço, pra poder postar as coisas lá, e os inscritos não vão pra lá, eu já tentei fazer canais secundários, e a galera não vai pra lá, então até monetizar, e até, né, e assim, se eu parar de fazer conteúdo nesse canal aqui, quando chegar lá pra dezembro, e aí eu falar, não, agora eu vou voltar, o canal já morreu, né, o YouTube já, já vai ter, é, matado meu canal, assim, no sentido de não entregar pra ninguém, enfim, tem que manter a constância, independentemente do que aconteceu, entendeu, por isso que eu tô continuando no canal aqui, e, né, e por isso que eu não fui procurar um segundo emprego, sei lá, CLT, enfim, então é, também pra esclarecer isso daí, porque tem muita gente que falou sobre isso, e, não é simples, né, tem que continuar, como se nada tivesse acontecido, pro canal não, pro canal ser menos prejudicado no futuro, certo, bom, isso aí, é, essa é a atualização do estado atual do canal, é uma pena, é triste, mas, é, fazer o que, né, galera, são coisas que, às vezes a gente se sente injustiçado, e, pra mim, foi uma injustiça, mas, fazer o que, não dá pra continuar chorando, a gente tem que seguir em frente, né, É isso aí, obrigado por aprender a todos, obrigado pelo carinho, tamo juntos, com o teu próximo vídeo, um abraço, e até mais.